É a altura de conhecer o movimento Face for Green da Sociedade Ponto Verde com o nosso convidado, Tiago Santa Clara. Bem-vindo, Tiago, estás vestido a rigor. Estou assim. Então, contamos lá. O t-shirt pintado. Tudo pronto, olha ali, t-shirt, cara pintada. Só faltava o cabelo, não é? Também dá. Porque esta tinta também dá para o cabelo. Dá? Precisamente, estes dentinhos é precisamente para isto. Para a barba, a minha, tem que tudo deixar crescermos. Eu acho que já havia o Kimbé com isso ou não? Estou a brincar, é de azul. Estou a precisar, desculpa. Ok, então vamos fazer isto como deve ser, Tiago. Fala-me um bocadinho deste movimento Face for Green. Qual é a vossa estratégia? Porque eu sei que vocês estão a atacar de uma forma muito forte, não é? Nos festivais de verão. O que é que vocês intencionam fazer? O movimento Face for Green é um movimento criado pela Sociedade Ponto Verde onde basicamente vamos alertar toda a sociedade, todas as pessoas, todas as organizações, todos os artistas que realmente há uma necessidade de ter que ajudar os festivais a serem mais sustentáveis, mais eco-friendly, mais verdes no total. E que tipo de coisas práticas é que podem fazer? Claro que isto é, o pintar a cara é uma... Não, pintar a cara é a nossa maneira de... Simbólico, não é? Exatamente. É uma maneira simbólica. Manifestar e de mostrar que nós apoiámos este movimento. Mas depois há várias maneiras diferentes que conseguimos tornar o festival mais verde. Podemos reciclar, reciclar mesmo dentro do recinto. A Sociedade Ponto Verde depois reutiliza os resíduos reciclados. Também pedimos às pessoas para fazerem mais carpooling, andar em transportes públicos. Você até dá jeito para os festivais, porque normalmente não há muito estacionamento. Há a volta. Portanto, convém levar... Há muitos desperdícios nos festivais. Vocês deparam-se muito com esse tipo de problemas? O que é que vamos fazer com tanto lixo? Não, por acaso, tem de ter sido cada vez melhor. As pessoas estão a reciclar cada vez mais. E um exemplo do que aconteceu no ano passado. A Sociedade Ponto Verde esteve na nossa live já no ano passado. E este ano fizemos umas mesas de resíduo todo, das embalagens, de tudo, do ano anterior. E até as mesas diziam que... Viste o Shet Faker no ano passado? Olha, esta mesa foi feita durante esse concerto. Ah, que giro. Então tem toda uma linha de imobiliário só com desperdícios. O Shet Faker, estes tudo. Uau! Muito fixe. É muito fixe. E como é que as pessoas podem apoiar mais diretamente este projeto? Portanto, pintar a cara, não é? Sim. Obviamente. Mais. Ao pintar a cara, basicamente, temos a apoiar o movimento todo de reciclar. O que nós queremos é trazer todos os portugueses. Os portugueses, normalmente, são pessoas que reciclam em casa e que são muito limpinhos em casa e queremos levar isso para os espaços públicos, para os festivais, para basicamente em todo o lado. faz todos juntos. Então, estás a dizer que os portugueses são ladies em casa e uns porcos na rua? Não, não. Calma, Marco Paulo, calma. Está cada vez melhor. Uma lady na mesa. Uma louca na cama. Desculpa. Mas diz, sim. Mas está a dizer que nós temos alguns hábitos de alguma preocupação já. Sim, de botar os cofes para o chão, ou a Beatriz. É aquela cena do festival e tal, não é? Mas é preciso mudar isso, não é? É preciso sensibilizar-se nesse sentido. Às vezes, uma pessoa acaba uma bida, não é? Já vi muito, e se vê-se muito nos festivais, acaba uma bida, olha, deixe-me mesmo aqui no chão. E se calhar não custa assim tanto. Estava no lixo. Mas agora há muitas coisas também de copos reciclados. Reciclados não, que tu podes reutilizar aqueles copos. Sim, sim. Isso também ajuda bastante, não é? Sim, sim. Depois, por acaso, eu vi várias pessoas lá no Nós Alive e houve vários estrangeiros que também lá foram e eles comentaram precisamente nesse facto que este festival está cada vez mais green do que do lado de fora. Eles dizem, houve um que até disse este festival dá 10 a 0 no esporte. Mas vocês também estiveram no Rocking de Rio este ano. Sim, nós... Mas ainda meio escamuflados, não foi? Quer dizer, tinha lá uma grande cena. Não, sim, havia lá. Nós tivemos lá uma tenda. E havia sempre filas e filas, principalmente de miúdos, não é? Uma fila até duas horas. Para pintar em etapa. Sim, não, mas aquilo... Nós começámos no Rocking de Rio e depois ainda fomos para o Cascais Musa e depois ainda fomos para as ruas da Iriceira pintar a cara de verde e agora recentemente tivemos o Nós Alive. E é giro ter-se ido a ver tantas crianças nessas filas porque é de pequenino, não é? Que se torce o fim, basicamente. O nosso público-alvo é... É precisamente a malta mais nova. Mais nova para as pessoas. E vocês ainda não param por aqui, não é? Vocês vão continuar a atacar. Qual é que é a vossa estratégia? Eu gostava de dizer isto de uma forma... Atacar do norte ao sul, tudo isso. Exato, queria dizer isto de uma forma futebolística. O plano estratégico do Exato. É o 4-4-3. É? 4-4-3? Pronto, é isto, amigos, já é a única coisa que eu sei de futebol. Não, é o 0010. 0010? Assim, sempre à frente. Contem-nos lá que festivais em que vocês vão estar presentes este ano? Ainda não sabemos, mas temos um... O nosso objectivo é tentar atender o máximo possível. Ainda não sabem? Acho que não vou estar no Superboc. Não, acho que não vou estar no Superboc. Ah, não, ok, pronto. Espera, queres que eu diga... Mas queres que eu diga em que festivais é que vais estar? Um dia 6. Querem que eu vos diga em que festivais é que eles vão estar? Se calhar? Queres? Procura. Então eu digo... Não, eu digo, estou aqui, olha. Já te expulsaram. Lusa Cascais, Rock Nordeste, Noz Alive, Superboc Superrock, FMM, MEDA, Melso do Oeste, Bonsons, Bonsons, Preto de Cora, Crato e Lisbonne. Sim, está muito, mas ainda queremos muito mais. Ainda queremos mais. Pô, sabes que é amanhã? Começa. Já começas a trabalhar amanhã. Tiago, e agora, e as figuras públicas que se juntaram a este movimento? Já tivemos, já tivemos algumas. Eu conheci o baterista do Júlio de Pontapés, que foi lá agora no Noz Alive. Aderiu, ele gostou imenso. E já houve vários também no Rock'n'Reel, que apoiaram imenso e que até partilharam nas redes sociais, sempre com o hashtag FaceForGreen, a explicar que isto aqui é uma coisa que é muito precisa, é preciso sensibilizar as pessoas a isto. É preciso sensibilizar as pessoas a isto. Olha, mas vou-vos dizer também quem... Desculpem, eu preparei esta entrevista. Temos aqui David Carreira, apoiou, a Sandra Coyas, a Carolina Torres. Ótima pessoa, ótima pessoa. Sim, ótima pessoa. A Mia Rose também, a Mariana Monteiro, a Ana Rita Claro, o Rui Pego, o Zé Cafaiato, o Paulo Vintém e vários blogs. Valer, muita malta a participar nisto. E se calhar dá para usar em croma, pintares todo de verde e ir para um croma e desapareces. Tiago, portanto, isto é para passar. Malta, usem com força este hashtag. Façam o vosso melhor nestes festivais. Sejam amigos do ambiente. Sejam amigos do ambiente. Porque se não formos nós, um dia desde a terra faz assim... E nós desaparecemos. Como aconteceu. A pana. E outra coisa, não é só nos festivais que dá para fazer isto, como também dá para ir para o faceforgreen.com e lá dá para pôr uma fotografia antiga de qualquer pessoa e dá para pintar a cara lá online e depois partilhar. Também com o hashtag faceforgreen e todos juntos vamos melhorar Portugal. E fazer a diferença. Obrigada, Tiago. Obrigada. Obrigado. Queres fechar aqui isto em bom? Ah, ok. Estava a dizer que eu gostava de ver uns móveis feitos dessa... Ok. E se ainda não tem espaço para o Superblog Superrock, vai ao nosso Facebook a partir de agora. Temos dois para oferecer hoje. Portanto, dois espaços para oferecer hoje. É verdade. Apareçam lá no nosso Facebook e sigam os espaços para ganhar. Por caso, bem fixe. É só responderem a nossa pergunta. Portanto, despachem-se e chequem o nosso Facebook. Temos uns mãos largas hoje. Ainda por cima o festival começa amanhã. É loucura. Tchau! Tchau, tchau.